Mas é uma bonequinha que eu guardo, que é tão louco, porque assim, eu nem pra minha neta eu dei. Ele só começou a entender que eu era atriz com os amigos, falando assim, ah, o senhor é o pai da totinha? Aí ele falou assim, minha filha, eu não sou mais eu, eu que nem o seu pai. Essa novela, Salve Jorge, a banda foi a sua primeira vilã, né? Eu vinha fazendo só mocinha, só mãe bacana, amiga legal, e quando eu fiz uma vilã, foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Você tem, assim, alguma predileção pelas atrizes especificamente? Ela tinha uma disciplina muito grande, mas ela não media, ela se entregava. Então a gente tem que entender que mulher de 60 e poucos anos, 65, 70, ainda estão no auge. É uma caixa de lápis e ela tá fechada. Essa caixa de lápis vai pra categoria dos mais inusitados do fundo do baú. E a gente tá mais de 30 anos juntos, por causa que a gente tá morando em cidades separadas? Não sei. Eu vou levar isso pra minha terapia, tá aí? Vou levar pra minha terapia. Eu tenho certeza que você vai se interessar muito pelas histórias da grande Totia Meirelles, que, aliás, se chama Maria Elvira Meirelles. Olha, chama ali, né? Na certidão de nascimento, porque ninguém da família dela, nem ela mesma quase, se reconhece como Maria Elvira. Desde pequenininha esse nome, Totia. 38 anos de carreira, né, Totia? Já são, olha, 17 novelas, 34 peças e musicais, 8 séries, 6 filmes. Que coisa maravilhosa, hein? Uma honra te ter aqui com a gente. Ah, imagina, Luciana. Obrigada, obrigada pelo convite. Tô adorando. Vamos ver como é que vai ser. Como é que foi essa viagem de ter que ir lá mexer no baú pra procurar os três objetos que você vai mostrar pra gente hoje? Olha, é muito louco, porque, assim, eu sou uma pessoa que... Eu não me desfaço muito das coisas que são muito importantes pra mim. Pelo menos que me remeta a alguma coisa, entendeu? Adoro. Foi difícil escolher. Tem histórias mais recentes, histórias mais antigas, mas é igual música, né? Você escuta uma música e te remete àquele tempo. E olhar pra esses objetos sempre me remete a uma coisa boa. Eu escolhi coisas boas, né? Ai, que bacana, maravilha. É, eu acho que coisa ruim também a gente nem guarda muito, né? Recordação ruim, acho que eu não guardo. Eu, olha, também eu sou praticamente uma acumuladora. Mas não guardo coisas ruins, eu não guardo, não. A gente guarda coisa boa, e são tantas coisas boas. Nessa sua carreira maravilhosa, 38 anos, sua tia. E você tá no ar agora, no ar não, nos palcos, né? Com o espetáculo. Uma homenagem a um grande músico brasileiro. Já esteve em São Paulo, agora tá no Rio. Como é que aí tá o caminho do Erivelto ou Martins? Olha, o Erivelto, como conheci, na verdade a gente foi pra São Paulo só no interior. A gente fez Lençóis Paulista, Marília e Bauru. Mas eu pretendo, ano que vem, ir pra grande São Paulo. Mas é um espetáculo que fala sobre o relacionamento do Erivelto Martins com a Lourdes Torelli. Que quase ninguém conhece. Eu também não conhecia, a gente sempre conhece. O Erivelto com a Dalva, né? Com a Dalva de Oliveira, né? A grande cantora. Então eu conto a história dos dois, do amor, desse amor maravilhoso. Que foi a primeira mulher dele, é isso? Não, foi a última. A última, depois da Dalva. Depois da Dalva. Eles começaram juntos quando eles estavam separados. Porque naquela época não tinha desquite, não tinha divórcio. Então, assim, ele conheceu a Lourdes ainda casado, entre aspas, com a Dalva, mas separados. Enfim, eles ainda trabalhavam juntos no Trio de Ouro. Então, assim, eu acho uma história linda, porque eles viveram 43 anos juntos. Tiveram três filhos. E a Lourdes, para mim, é uma mulher à frente do tempo dela. Porque é uma mulher que ela conheceu o Erivelto. Ela tinha 18 anos. Ela já era separada, já tinha um filho. E aguentou a barra da briga dos dois, do Erivelto e da Dalva, que rendeu tantas músicas, né? Essa batalha dos dois brigando publicamente. E ela aguentou firme e ficou com ele 43 anos. Então é uma história de amor linda, onde eu conto a história deles e canto as músicas do Erivelto Martins. Então é um show delicado, bonito. É um show que você se emociona, que você ri. E vale até para quem não conhece a história. Porque essa nova geração, eu imagino que desconheça essa figura, essas figuras todas, né? Essas personagens bom reais, né? Exatamente. Eu acho que é um resgate da nossa música. Às vezes eles podem até conhecer um ou outro. Por exemplo, Ave Maria no Morro. Às vezes eles conhecem. Mas, por exemplo, Caminhemos também. Algumas músicas que os nossos grandes cantores, que ainda estão aí, Betânia, Neymato Grosso, todos eles regravaram Erivelto Martins. Mas muita gente não conhece. Outro dia eu fui num programa, tinha um pianista. Ele não conhecia. O pianista, quer dizer, um músico, entendeu? Não conhecia Erivelto. Então, eu acho que é uma chance de a gente mostrar para essa juventude, né? Uma juventude mais ou menos, até uma juventude mais velha, porque a minha enteada tem 40 anos, 44. E ela não conhecia, entendeu? Não conhecia. Você também foi lá no fundo do baú resgatar essa história, né? Exatamente. Então, eu acho que é um resgate também. É sempre lembrando... A gente sempre vai... Nas nossas raízes, na verdade, né? As nossas músicas, o que a gente é hoje, o que a gente escuta hoje, né? Por exemplo, Betânia, que ainda está aí, Caetano Veloso, todos eles beberam nessa fonte do Erivelto, entendeu? Então, o que a gente tem de melhor saiu desse baú, dessa fonte, entendeu? Então, eu acho muito importante a gente reviver tudo isso. Você teve essa influência na sua infância? Eu sei que você separou aí alguns objetos. Um objeto, especialmente, que te remete bem assim à sua... Não à infância, né? Mas à juventude. Outro que remete à família. Mas você teve essa influência musical quando criança? Você nasceu no Rio, mas passou boa parte, muitos anos da sua vida em Cuiabá, com sua família, seu pai trabalhando lá como militar, né? Eu sei que eu já, claro, me informei sobre você. Mas a família tinha essa coisa musical que você acabou virando uma cantora maravilhosa, né? Entre outras coisas. Ai, olha, eu tinha, eu tinha, assim, da minha mãe, minha mãe sempre ouvia. Eu lembro de Cabelos Brancos, minha mãe cantando Cabelos Brancos, Música do Heriberto Martins. Isso eu lembro muito dela. E ela adorava cantar. E minha mãe, assim, tinha uma voz linda e ela adorava cantar. E eu tenho essa coisa... Mamãe escutava muito música. E a minha irmã mais velha, minha irmã mais velha, que era... Que adorava música também. Então, eu conheci Vinícius com ela. Eu conheci muitos cantores e compositores brasileiros através da minha irmã mais velha, que ela já tinha... Eu era muito nova, né? Não conhecia ninguém. E ela foi me apresentando tudo. Então, essa coisa da música sempre teve muito presente. Vocês são oito filhos, né? Você está em que lugar aí dos oito? Eu sou a sexta, de cima para baixo. Uau, uau. Que loucura, né? Que infância, né? Morando, então, no Mato Grosso, que naquela época, vamos combinar, que não devia ter... Era só mato, né? Exatamente. Não tinha nada lá. Imagina. Eu fui para lá... Na verdade, eu fui para lá com 12 anos de idade. Então, eu morei na Praia Vermelha. A papai era militar. Morei em Deodoro. Eu nasci em Deodoro. E na Vila Militar. Depois, morei na Praia Vermelha a minha vida inteira. Morei em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Depois que eu fui para Cuiabá, aí ficamos em Cuiabá. E a família toda agora mora lá. Mas, é... Enfim, eu passeei por aí. É, e com oito irmãos, enfim. Oi! Está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então, inscreva-se e aperta o sininho. Assim, o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? Bom, vamos saber dessas recordações, porque eu sei que você foi buscar suas recordações lá do clube do baú. Te deixo à vontade para você começar a ir por onde quiser, para a gente conhecer um pouco mais da sua história, da sua vida, dessa trajetória até aqui. Tá. Olha, eu virei artista, na verdade. A minha família é uma família muito de artistas, na verdade. Meu pai, minha irmã, mas não artista de dramaturgia, de pintura. Meu pai pintava, a irmã dele pintava, a minha avó pintava, a mãe dele. Então, assim, ele sempre pintou. E quando ele ficou mais velho, durante a minha infância, na verdade, ele não pintava, a minha avó que pintava, e ele não pintava. Quando ele ficou mais velho, se aposentou e tudo, ele começou a pintar. Aí minha mãe fez um ateliê para ele em casa. E ele tinha... Eu vou mostrar um quadro dele, que é um quadro que eu tenho uma paixão, que é simples. Olha. Dá para ver? Muito lindo. É um balde pendurado numa cerca. E, na verdade, esse quadro, eu vi num livro de pinturas e pedi para ele pintar para mim, reproduzir para mim. E aí ele foi e reproduziu. Aí, quando ele me entregou, ele falou assim... Eu falei, pai, mas você não assinou o quadro. Ele falou, não, minha filha. Isso aqui é uma reprodução, eu não vou assinar. Entendeu? Então, ele só assinava os quadros que ele imaginava. Criava. Criava, que saía da imaginação dele. Mas é um quadro que, assim, teve até briga lá em casa por causa desse quadro. E você falou, não, fui eu que pedi. Esse foi encomendado por mim. E aí eu não morava mais lá em Cuiabá. Então, quando meu pai pintou, todo mundo ficou louco com esse quadro. E aí ele falou, não, é da Maria Ouvira. É da Maria Ouvira. Aí ele falou assim, não, pai, se pinta outro para ela. Eu disse, não, esse é dela. Eu posso até pintar outro para vocês, mas esse é dela. Então, teve uma coisa. Então, eu guardo. O papai já faleceu, já tem 10 anos. Então, assim, é tão louco, né? Porque está na parede, não tem valor comercial nenhum. É um quadro, né? Nenhum. Mas, para mim, é um valor de... Sentimental, né? Total, né? Exatamente. Então, toda hora que eu olho para esse quadro, eu lembro dele. Então, eu acho que é bonito. É um quadro simples, bonito. E ele fica aqui, porque eu estou aqui agora no sítio. E ele fica no meu sítio, entendeu? Então, assim, poderia ser um balde do meu sítio, da minha cerca aqui. Que delícia. Não, que delícia. E outra, tem a coisa de você olhar e lembrar, né? E seu pai, não sei se por ser um militar, se ele era uma figura mais dura. Eu vi você numa entrevista também comentando que ele nunca aceitou muito a sua profissão de atriz. Antigamente, existia um preconceito mesmo, né? Artista era mulher solta na vida, enfim, casadas, descasadas, né? E parece que ele nunca te viu no palco, é isso? Isso mesmo? Não, não, não. Ele não, minha mãe já. Mas ele não, mas não foi nem por causa de preconceito, não, eu acho. Ele não, ele achava que como eu era a mais saída, a mais atirada, entendeu? Eu fazia balé, eu fazia não sei o quê. Então, quando eu comecei de atriz, eu falei, ah, daqui a pouco Maria Elvira vai para outra coisa, ela só está experimentando. Então, ele nunca acreditou que eu realmente ia virar uma atriz, uma artista, entendeu? Então, assim, ele não... Ele acreditava no meu irmão que fazia medicina, entendeu? Então, ele era mais das carreiras tradicionais, né? A outra que fez nutrição, entendeu? Então, assim, ele ficava em cima dessas pessoas que tinham carreiras normais, né? Não de uma atriz, ele ia falar, ah, daqui a pouco ela esquece e vai para outra. Ele só começou a entender que eu era atriz quando os amigos falaram assim, ah, o senhor é o pai da tua tia? Ah, o senhor que é o pai... Aí ele falou assim, minha filha, eu não sou mais eu, eu sou, agora eu sou, eu virei o seu pai. Aí ele ficou orgulhoso, entendeu? Aí ele... Inverteu, né? É. Mas mesmo assim, nunca foi te ver. Por que você acha que ele nunca foi te assistir? Né? Porque o pai e a mãe querem, né? E ver, tal. É, mas... Mas via novela, pelo menos, que você fez quantas novelas aqui? 17 novelas. Novela ele assistia? Não, o novela ele assistia. Ele assistia, mas ele falava para mim assim... Não, o novela ele assistia. Ele falava assim para mim, minha filha, você vai falar lá na Globo que você não pode fazer vilã que seu pai não deixa. Que ótimo. E ele nunca me viu. E quando eu comecei a fazer a Wanda, que foi a minha primeira vilã de Salve Jorge, ele faleceu e logo depois eu comecei a fazer novela. Ninguém fala de emprego, tá? Se eles desconfiam que vocês estão indo trabalhar, já vão melar o embarque. Entendeu? Então ele não viu a Wanda. Morreu sem esse desgosto. E essa novela, Salve Jorge, a Wanda foi a sua primeira vilã, né? Como você está falando aí. foi um dos papéis marcantes da sua carreira, dentre tantos outros. Você destaca algum hoje, nesses 38 anos de carreira, você é capaz de dizer esse foi o personagem de que eu mais gostei? E qual seria ele? Olha, o que eu mais gostei é difícil, né? Porque a gente sente emoções diferentes com cada um, cada um tem uma história. Mas a Wanda foi a mais diferente para mim em televisão porque foi a minha primeira vilã. Então, eu vinha fazendo só mocinha, só mãe bacana, amiga legal. E quando eu fiz uma vilã, foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Então, eu experimentei uma coisa nova e eu tive uma repercussão muito grande com a Wanda. Então, eu acho que é a minha queridinha de televisão. E agora, em teatro, tem outras, entendeu? Eu tenho a Mama Rose de Gypsy, que Gypsy é considerado um Shakespeare dos musicais, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser, que nem o meu diretor, o Charles Miller, falava, que a gente tem que ser um atleta de ponta para fazer essa personagem, que ela é uma mulher forte, uma mulher que briga durante duas horas e pouco. Você tem que estar no palco com uma energia e cantando e dançando, entendeu? Então, é uma personagem que me exigia muito, fisicamente e também de atriz, entendeu? Então, ela é muito complexa. Então, é a minha querida também. Mas sempre tem uma que eu guardo, né? A minha última nos grandes musicais, a Pippin também, que foi um personagem muito louco. Eu estou com duas peças seguidas que eu fiz, que foi Pippin, que Marília fez, esse personagem que eu estou fazendo, que eu fiz, né? Marília Pera, né? E Erivelto, como conheci, que foi feito, a peça foi montada primeiro para Marília Pera. Quer dizer, eu estou duas peças seguidas e que Marília fez. Eu estou bem, né? Saudade dela, né? Que atriz incrível, né? Você tem, assim, essa... De novo, outra pergunta difícil, alguma predileção pelas atrizes, especificamente, se a gente for colocar. Vamos pôr um panteão aí com três, vai? Para facilitar um pouco a sua vida. Quem que você colocaria, destacaria aí como as grandes inspirações, enfim, admirações suas? Bom, Marília Pera é uma, porque Marília, eu acho que Marília, ela se jogava em tudo que ela fazia, entendeu? Além de ser super exigente com ela, ela tinha uma disciplina muito grande, mas ela não media, ela se entregava. Então, é bonito de ver essa entrega. Tem uma outra, Glória Pires, que é praticamente da minha geração, mas eu trabalhei com a Glorinha e eu vi o que é uma entrega de atriz. Eu fiquei... Foi uma aula, eu fiz uma novela com ela, Suave Veneno, muitos anos atrás. E essa novela, eu era a melhor amiga dela. Então, a gente conviveu muito, gravamos muito juntos e eu aprendi muito com a Glorinha. Nossa, a entrega dela é uma coisa louca, entendeu? Era assim, era lindo de ver a transformação da Glória para a personagem. É muito bonito. E Mary Strieg, vamos falar de lá de fora. que também, para mim, tudo o que ela faz, tudo você acredita. Você tem certeza que ela é aquilo. Então, é lindo também. Você sabe o que a gente está falando? Eu estou pensando aqui em mil, mil perguntas para te fazer. Quero voltar para essa história da atriz, mas antes, do seu pai da pintura, você herdou esse dom também ou não? Não, eu sou péssima, mas eu não desenho nem casinha. Eu sou péssima. Eu tenho uma outra irmã, a mais velha do que eu, porque somos escadinhas, logo a mais velha do que eu, a Luquinha, ela pinta lindamente e ela pinta móveis, entendeu? E ela tem esse talento. E eu tenho um outro irmão que abaixo de mim, que também pinta, desenha e é um artista. O Rogério, ele realmente é um artista. Tudo que ele faz, ele faz muito bem. Ele cozinha bem, ele faz escultura bem, ele pinta bem, ele faz bicicleta. O que der para ele fazer, ele faz bem. É impressionante. E eu fiquei no meio, então eu fiquei para outras artes. Exato. E está muito bem, cada um no seu lugar, desempenhando maravilhosamente. Voltando à história da atriz, você citou a Meryl Streep. Você agora está com 63 anos, indo para 64 esse ano, certo? Você é de outubro, 11 de outubro de 58. A Meryl Streep, se eu não me engano, recentemente, deu uma declaração sobre essa questão da idade, da cobrança que existe sobre as mulheres, da dificuldade de bons papéis, muitas vezes, para a maioria das atrizes, não necessariamente o caso dela, que é uma exceção, mas, enfim, de uma maneira geral. E eu queria saber como é que você sente isso na carreira. Primeiro, essa questão é das personagens, se existe ainda uma facilidade de encontrar papéis de trabalho e a cobrança. Existe, de fato, uma cobrança para você, lindíssima, como continua sendo, se manter assim, se manter no shape? Essa semana também teve Nicole Kidman na capa de uma revista, de uma reportagem de jornal, não me lembro, mas ela mostrando completamente musculosa e tal, e também uma mulher que já está ali nos seus, beirando os seus 60 anos. Como é que é isso? Como é que isso te atinge? Eu acho que, assim, nós, a minha fase, a minha faixa, nós estamos pegando umas mulheres, e a gente não sabia o que era ser 63 anos, 64 anos, porque, quando eu era pequena, a visão que eu tinha de uma mulher de 64 já era uma velha, não era o que eu sou hoje. Então, hoje eu não me sinto com 64, quer dizer, na verdade, eu me sinto quase com 64, com 63 anos, mas o que foi montado na minha cabeça, como eu fui criada, não era para ter essa visão de mim, entendeu? É muito louco. Mas eu acho que todo mundo fala assim, mas você está muito bem para 63. Eu falei, não estou bem, quer dizer, eu estou bem, mas todas as mulheres de 63 estão como eu estou, entendeu? Porque é essa a realidade agora. Então, a gente tem que entender que mulher de 60 e poucos anos, 65, 70, ainda estão no auge da criatividade, da força de trabalho, de tudo. Então, essa mentalidade que a gente tem que trocar e tem que aprender e a gente também tem que se ver assim, entendeu? Então, é um aprendizado, a gente está aprendendo, porque a gente nunca viu mulher de 63, quando eu tinha 20, mulher de 63 ser como eu sou hoje em dia, como nós estamos. A gente está trabalhando, está bonita, está ativa, tudo, né? Atraente, né? Então, assim, é isso, então, é tudo um aprendizado, a gente está aprendendo. Agora, a imagem que a gente, primeiro a gente tem que entender isso para depois acostumar, porque o vídeo, a imagem, eles gostam de jovens, entendeu? É o jovem que ainda é dita, infelizmente. Então, nós, agora, batalhando, falando assim, olha, nós somos, com 60 e tantos, 70 anos, estamos aí, para jogo, entendeu? Estamos inteiras, estamos superativas, então, por que não? E por que que só essa, 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 essa estética do mais jovem, né? Que é boa? Não. Então, assim, é muito triste você ver, eu vejo, às vezes, em novelas, em filmes, mulheres de 60 e tantos anos, sendo avó da avó da avó. Eu sou avó, mas coloco uma mulher mais jovem para fazer um papel de mais velha. Por quê? Porque a imagem é melhor. É isso que a gente tem que tirar, entendeu? Hoje em dia, então, você coloca uma mãe, uma mulher de 40 anos para fazer mãe de meninos de 30 anos, quer dizer, quase que é a mesma, entendeu? E não coloca uma mulher de 60 para fazer uma mãe de 30, entendeu? Então, coloca as de 60 para fazer avó do de 30, entendeu? Então, é isso que incomoda, eu acho. Pelo menos, para mim, o que eu vejo é, 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 não fala a realidade de como é. A TV ainda não se adaptou a esse novo momento da humanidade, de uma maneira geral, né? Exatamente. Então, acho que é isso. E tem personagens, os personagens que existem, eles dão para as mulheres mais jovens, entendeu? Não dão para a mulher de 60 anos. E ainda tem uma coisa, uma saia justa quando vai falar assim, ah, eu tinha, tem uma personagem que tem em torno de 50 anos. Eu falei, gente, mas eu já tenho 63. Então, não é para mim. Ah, não, eles ficam com vergonha de falar que é para uma mulher de 60 anos, entendeu? Porque aí você pega, assim, por exemplo, Estela, 60 anos, eles não te dão porque eu achar que você não vai gostar. Eu falei, gente, você está entendendo? Porque aí já começa as pessoas não entenderem que, gente, idade é só um número, entendeu? Nós estamos aí, mulher com 63 está assim. Tem ruga? Tem, mas tem vivência, pode mostrar um trabalho bacana. Uma bagagem maravilhosa, que não pode ser desperdiçada, incrível. Exatamente. É, sou dessas também, a coisa totalmente. Mas eu acho que, assim, tem menos, tem menos, bem menos, porque o audiovisual gosta dos jovens. Sim. Gosta dos jovens. É um fato. Mas são os mais... O meu empresário, o Marcos Montenegro, ele faz uma campanha para mais veteranos na televisão, no cinema, entendeu? Para papéis, para veteranos, porque são os veteranos que dão a sustância de tudo, que segura também, acaba segurando todo a história. E eu acho que, então, tem que ter um olhar mais cuidadoso com isso. Vamos chegar lá. É isso aí. É falando a respeito, colocando o assunto na rosa, que as fichas vêm caindo, né? Exatamente. Mas hoje em dia se fala muito disso, né? Eu acho que a gente tem falado muito disso. Então, já está, a coisa já está, todo mundo pergunta sobre isso. Isso é muito bom. Sim, sim. Porque vai virando e vai virando normal, né? Sim, exatamente. Quando você fala, vira, vira, vai ficando zoal, normal. Exatamente. Vamos continuar? Segundo objeto, o que você separou para a nossa, para a gente? Olha, só eu mesmo. Eu acho que ninguém teve isso. Eu fiz uma viagem, eu vou mostrar isso aqui, é uma caixa de lápis e ela está fechada. Antiga, né? Ela parece bem antiga. É, ela já tem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. Mas, assim, eu não sei porquê. São coisas que, enfim, que é... Freud explica. Eu acho que nem Freud. Eu não levei, isso foi minha terapia, tá aí? Vou levar para minha terapia para tentar decifrar. Eu estava em Nova York e eu fui jantar com os amigos num restaurante. E a gente estava esperando eles na porta do restaurante, eles chegarem, eu e meu marido, não sei o quê. E quando eu olhei para o canto, assim, tinha um jardinzinho e tinha esta caixa de lápis no chão. Aí eu fui lá e peguei. Ainda tinha etiqueta aqui, agora saiu. Aí eu peguei e falei, nossa, é uma caixa de lápis, né? Alguém deixou cair aqui. Aí peguei a caixa. Eu comecei a viajar, falei assim, será que tem alguma mensagem com uma caixa de lápis? Será que eu tenho que escrever alguma coisa? Eu comecei a viajar na caixa de lápis? Aquela que vai contando a história, né? E eu não consegui me desfazer dessa caixa de lápis. E nem abri. Nem abri. Eu não abri. Está aqui inteira. Eu não abri a caixa. Então tem uma coisa, assim, o que é? Eu nem sei, gente. Eu não quero que ninguém use esses lápis. Eu compro lápis, mas eu não uso esses aqui. Será que não é a essa altura do campeonato até o medo de uma decepção de você abrir e encontrar lápis aí dentro? Não! É lápis. Eu toco neles, porque aqui não tem nem papel, ó. Ah, entendi. Ela é transparente. Eu achei que fosse a capa, tá? Não, não. Eles estão aqui. Eles existem. Que coisa! Eles existem. Mas é uma coisa tão louca que eu guardo essa caixa é assim, eu lembro, toda vez que eu lembro, que eu olho para eles, eu lembro da história do restaurante, de eu ter achado. Mas eles me provocam, eles me provocam alguma coisa que eu gosto de sentir, que eu gosto de ver, de elucubrar, entendeu? Então, assim, é um objeto que eu guardo para... Porque ele me provoca alguma coisa. O que é, não sei. Isso é um lápis, gente. Não tem nada mais do que um lápis, entendeu? Essa caixa de lápis vai entrar para a galeria aqui dos objetos mais inusitados do fundo do baú. Essa caixa de lápis vai para a categoria dos mais inusitados do fundo do baú, porque realmente... Mas, Lué, o que significa uma caixa de lápis? Nada. Mas ela me provoca alguma coisa que eu não consegui me desfazer, não consegui abrir, não consegui usar os lápis, eu não consegui fazer nada. Ela está aqui, inteira, do jeito que eu achei. E assim continuará. E assim como vai continuar. Gente, que coisa. Será que tem alguém aí assistindo a gente que também guarda algum objeto estranho, esquisito, que também não consegue entender por que guarda aquilo? Se for o seu caso aí que está assistindo a gente, deixa nos comentários, compartilha aí essa sua história. Podemos ir para o último objeto, então, não é, Tatia? E é muito louco, porque através desses objetos a gente fica conhecendo um pouco mais as pessoas, isso é muito interessante. Sim, histórias inéditas, não é, Tatia? Porque eu penso assim, que o filme do baú a gente faz com personalidades, pessoas conhecidas do público e que, portanto, já deram muitas entrevistas, já falaram muito de suas vidas, mas essa caixa de lápis é isso, ninguém nunca viu, você nunca mostrou isso para ninguém. O quadro do seu pai, você nunca mostrou isso para ninguém, de repente você nunca teve oportunidade de falar que seu pai era um pintor, né? Então, é isso, essas histórias que a gente procura aqui e fico muito feliz de você estar abastecendo o seu público especialmente, que curte você, com essas histórias curiosas. Então, vamos para o último. Vamos! Eu fiz, quando eu tinha 17 anos, eu fiz aquele intercâmbio para os Estados Unidos, eu fui morar no Texas com a família americana, passei seis meses lá morando, enfim. Uau! E aí, eu tinha, eu comprei, eu comprei, porque eu sempre gostei de bonequinhas, de coisinhas, e eu tinha visto essa bonequinha, está vendo? E ela tem, ela chupa dedinho, olha que coisinha, você tira o dedinho, ela tem uma boquinha, que tem uma boquinha, e coloca o dedinho, eu acho que assim, eu acho que, ele é tão, a roupinha dela ainda é original, que eu trouxe. Eu tinha 17 anos, gente, isso tem 40 e tantos anos atrás. Então, assim, ela é uma bonequinha, que eu acho, eu não sei se, agora pensando, de repente, era uma coisa que eu, como eu fiquei longe da minha família, durante, foi a primeira vez que eu me afastei deles, então, eu acho que eu me sentia um pouco, às vezes, me sentia assim, de... Querendo um carinho, uma coisinha ali. É, a gente longe da família, então, eu acho que ela, eu acho que ela, eu acho que pode ser isso, mas é uma bonequinha que eu guardo, e é tão louco, porque assim, eu nem para minha neta, eu dei. Não, chega perto. Onde você guarda ela? Eu guardo aqui numa estante. Alta, para ninguém pegar. É, ela fica ali em cima na estante, que, é, para ninguém pegar, e às vezes, aí, como tem muito pó aqui, toda hora eu limpo ela, mas eu nunca nem lavei a roupinha dela, entendeu? Então, assim... E ela tem um olho meio, meio, meio esquisito, né? Ou não? Não sei. Ela tem os cílios, ó, ela tem os cílios. Ah, que graça, ela tem um olhinho escuro com os cílios. Ah, agora deu para entender. É. Um olho bem pretinho. É, como se fossem os cílios, né? E ela tem sardinha também, ela é muito bonitinha. Uma graça, uma graça. Que legal. Ela é muito bonitinha. Eu fiquei louca quando eu vi essa boneca, e eu guardo. Assim, eu não tenho coragem de me desfazer dela, porque assim, foi um momento muito bacana da minha vida, né? Que é muito bonito de afastamento da família, né? Numa época em que não existia internet, vídeo, não, você ficava sem ver ninguém. Cartas. que eu fiz também intercâmbio, também quando eu tinha 17 anos, fui para o Canadá, e eu também guardo as cartas de correspondência com a minha mãe, com as minhas primas, amigos. Muito gostoso, né? A gente parar de vez em nunca para reler essas cartas, né? Exatamente. É muito bom. Enfim, então, são lembranças que eu tenho. E aí, assim, é difícil, né? Pegar um ou outro, mas eu falei, vou pegar um que eu tinha 17, outro que eu já estava mais velha, e uma coisa mais afetiva que era do meu pai, o quadro dele, enfim. Maravilha, adorei. Você está falando aí do sítio, que é onde mora o seu marido de 30 anos, um casamento de 30 anos, que eu também vi um assunto que sempre desperta muita curiosidade a seu respeito, que é esse casamento de 30 anos vivendo separados, ele morando em outra cidade, num sítio no interior do Rio de Janeiro, e você, na capital, trabalhando, enfim, gravando e tudo mais. São profissões completamente, ele é médico e tal. E muita gente fala, nossa, mas como, né? Que dá certo um casamento desse, dá certo justamente porque é separado? E eu fiquei pensando depois, Toti, eu falei, olha, primeiro que eu acho que tem que gostar muito, curtir muito a pessoa, né? Para não se interessar por qualquer outra que apareça, e segundo, tem que ser muito pouco ciumento, não é, Toti? Você é pouco ciumenta? Porque manter essa distância e ficar com a consciência ali, né? Tranquila, de que está tudo bem, está tudo certo. É, eu sou pouco ciumenta, eu não sou muito ciumenta, não. mas tem horas que me dão cinco minutos, eu falei, ah, mas aí eu falo, eu falo, ó, me deu cinco minutos, vamos esclarecer logo, porque se você não esclarece logo, também a coisa pode crescer e tomar uma dimensão que não é real, né? Sim, e para ele pior ainda, né, Toti? porque se ele está em um sítio ali, que tudo bem, pode acontecer alguma coisa, sempre pode, agora você, no Rio de Janeiro, trabalhando, beijando na boca de outros atores, né, aquela história, arte, todo mundo livre, aí ele, então, tem que ser menos ciumento ainda. É, eu acho que ele, ele é, é, mas ele também não é tão ciumento assim, não, eu acho que, assim, existe confiança, existe amor, né, a gente se confia um no outro, entendeu? Então, quando tem confiança, quando tem, quando você está seguro com a pessoa, eu acho que, é, é bobagem, assim, não é bobagem, né? Um curte o outro, né, e isso é que solidifica, Exatamente, existe a admiração, quando tem a admiração pelo outro, eu acho que quando perde a admiração, acho que o casamento acaba, porque não tem sentido você ficar perto de uma pessoa vivendo, dividindo a tua vida que é tão rápida, né, esse momento que a gente passa por aqui é tão rápido, então, só vale a pena você dividir o teu momento, os teus dias, os teus anos com uma pessoa que vale a pena, entendeu? Uma pessoa que você admire, que você gosta de estar junto, porque gastar tempo com qualquer um não vale a pena, não. Pra que? Porque tem tanta gente no mundo, né? Exatamente, então, assim, pra gente estar valendo, se a gente está mais de 30 anos juntos por causa que a gente está morando em cidades separadas, não sei, não sei se isso é a fórmula, pra gente está dando certo, eu falo, olha, não sei se é fórmula, pra gente deu certo e a gente se respeita desse jeito, né, esse que é o grande barato, você se respeitar, e é bacana. E dá longa. É, exatamente, eu acho que é legal, porque é difícil você, o dia a dia de um casamento, eu acho muito difícil, né, eu acho que é desgastante pra relação. Eu vejo, assim, entendeu? Eu fiquei morando com ele agora há dois anos na pandemia, eu vim morar aqui no sítio, então, eu fiquei dois anos morando com ele, então, eu vi, assim, foi bom, foi, foi ótimo, foi maravilhoso, porque, assim, a gente já se conhecia, né, mas aí você vai vendo que tem o desgaste do dia a dia, entendeu? De todo dia, todo dia, tem o seu desgaste. Então, pelo menos pra gente morar em cidades separadas tá dando certo. Tá ótimo, tá valendo, não tem regra, né, essa é a verdade, cada um é cada um, e cada um encontra a melhor maneira de conviver, né, e de levar a história adiante, se for o caso também. Totia, obrigadíssima, que delícias as suas histórias, que prazer poder conhecer um pouco mais de você, conversar, assim, nem que seja virtualmente com você, muitíssimo obrigada mesmo, viu? Imagina, obrigada a eu, e obrigada também por eu ter revivido todos esses momentos, você ter me ajudado a ter revivido todos esses momentos, foi muito bom, foi muito bom. Fico feliz, um grande beijo, tudo de bom pra você. Beijo, querida, obrigada. Gente, Totia Meireles aqui no Fundo do Baú, que demais, comenta aqui o que você achou, o que você mais gostou, se você curte a Totia Meireles, qual foi o trabalho preferido que você acha que ela fez, aí em que novela, conta aqui pra gente, o YouTube adora quem comenta, então você ajuda bastante o nosso vídeo também a desempenhar bem aqui no YouTube, tá bom? Um grande beijo, te espero no próximo Fundo do Baú. Até lá. Tchau. 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 Tchau.